É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra E aí DJ Lua PJ, sem gracinha, porra Nota aqui na reta da favela que o meu anota sem gracinha Tem, tem, tem gracinha, sem gracinha, sem gracinha, porra Vai tomar sequência de pulo na xarequinha Vai tomar sequência de pulo na xarequinha Tem gracinha, sem gracinha, sem gracinha Tem gracinha, sem gracinha, sem gracinha Tem gracinha, sem gracinha, porra Me dando xarequinha, dando xarequinha Dois águas xarequas na minha Dando xarequinha, dando xarequinha Ritmo novo pra todas as navinha Naquele pique começa a dançar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Sem gracinha, sem gracinha Nota aqui na reta da favela que o meu anota sem gracinha Tem, tem, tem gracinha, sem gracinha Sem gracinha, porra Vai tomar sequência de pulo na xarequinha Vai tomar sequência de pulo na xarequinha Vai tomar sequência de pulo na xarequinha Tem, tem, gracinha, sem gracinha Vai me dando xarequinha Acabr Cara com punya Vítimo novo pra todas as navinhas Naquele pique começa a dançar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar